Móveis em madeira de demolição lindíssimos, tá? Decorações lindas também e lustres exclusivos em ferro aqui na Lumina Vela. Qualidade e estilo é aqui com a gente. É isso mesmo, muita coisa linda na loja, é muita variedade pra você. O bacana é chegar, comprar um móvel maravilhoso com preço especial, já levar item de decoração, já levar um lustre. E falando em promoção, vamos dar os descontos, Rose? Vamos lá? 20% a 30% nos móveis de demolição, 10% na decoração em geral e nos lustres. E ó, os móveis em madeira de demolição tem uma variedade imensa, né? Tem mesas, tem cadeiras, tem racks, tem cristaleiras, tem muita coisa linda. Sim, inclusive os móveis de jardim e outros itens. E se eu quiser colorir um móvel, vocês colorem pra mim, né? Colorimos, fica muito bonito, bem estiloso e bem moderno. Tá super na moda. Fica lindo, gente. Eles vão te dar uma dica de decoração também, quer dizer, o atendimento aqui também é nota 10. Então, lembrando, tá? Móveis com 30% ou 20% de desconto. Por exemplo, olha essa mesa que linda. Essa mesa tá escura, uma madeira escura, muito bonita. Quanto é que sai uma mesa dessa? É um móvel de Taída. Ela tá por 580 reais aqui na loja. Baratíssimo, gente. 580 reais. Uma mesa linda dessa aqui, que vai durar muito tempo aí, Rose. Nossa. Vai durar muitos anos. Muito, muito. Gente, a Lumina Velas fica aqui na Venceslau Escobar. Qual é o número? Número 2347. E o telefone? 3012-4255. Não pode perder essa, hein? Muito desconto e variedade pra você aqui na Lumina Velas.